As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Os bombeiros voluntários de TAPES participaram nessa sexta-feira de um treinamento promovido pela Brigada Militar em Porto Alegre. O grupo recebeu treinamento tático para o auxílio a pouso e decolagem de aeronaves em situações de resgate. O treinamento foi realizado no hangar da Brigada Militar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Segundo Alessandro Vaz, que é o presidente da corporação, esta é a primeira parte do treinamento, que visa capacitar a equipe para melhor atender a comunidade. Na segunda parte do treinamento, será efetuado o resgate com rapel. Segundo o Vaz, que o treinamento foi promovido pela Brigada Militar de forma gratuita aos bombeiros.